Na Raiz e a Trovão foi gravada, você não pegou não, né? Você devia ser bem pequenininho, porque eu acho que... Eu peguei na época da América. Na mais de 30 anos. Até quando gravaram aqui, gravaram em cima do Touro Bandido. Ah, gravaram aqui também. É, gravaram aqui em cima do Touro Bandido, que inclusive foi o Murilo, que é o ator, ele gravou. Tinha um Procópio, era ele, né? E gravou aqui o Preto mesmo, aqui no Rodeu mesmo. E o Preto aqui, é... Você chegou a assistir da América? Claro, cheguei. Era bem mais ou menos, mas eu falei... Tava lá no dia, o Rodeuão lá. É que eu falo isso, por exemplo, porque uma vez eu conversei com o Finado Barra Mansa e ele me falou assim que... Quando veio gravar a Ana Raiz e a Trovão, que era o Mirsater em Liberato, fecharam a Andaló pra gravar e tal, e foi bem cansativo e tal, eu lembro que ele falou. E aí eu fiquei só com isso na cabeça, mas é verdade, a novela América também passou por aqui, né? Foi, passou por aqui, passou. O Gleidson, que tava comigo aqui semana passada, o Gleidson Rodrigues, ele foi o cara que participou da novela, sabe? Tem algumas narrações que aparece a voz dele, ele treinou o pessoal e tal, foi bem bacana. Da novela América? É. O Paulo Emílio tava com a tropa dele, né? Isso, tá. O touro bandido era do Paulo Emílio, né? Não, o touro baú de bandido era o mundial, né? Era o fenômeno, né? Hoje todo mundo tinha medo de mudar isso. É, então. E você sempre gostou desse cheiro de terra moiada, de bosta de cavalo? Rapaz, com quem não, né, moço? Você tá louco.